Mas o que os outros fazem com a gente? Joga a programação deles na gente! Você sente ansiedade com frequência e fica estressado com as contas que tem que pagar? Eu sei como você se sente, porque eu também era assim. Antes eu estava completamente quebrado, totalmente perdido, eu dormia pouco, trabalhava muito e meu estilo de vida quase me matou. Naquela época eu passava os dias imaginando como tudo na minha vida seria mais fácil se eu tivesse bastante dinheiro. Eu sonhava com um dia em que eu iria viver sem me preocupar com as contas, levar minha esposa para os restaurantes que ela gosta, viajar para o exterior e, depois de 16 anos de estudo, eu entendi o porquê algumas pessoas fracassam enquanto outros parecem conseguir tudo o que elas querem sem esforço. Eu finalmente descobri as leis do sucesso e as usei para conquistar a minha liberdade financeira e agora eu quero mostrar para você como fazer o mesmo na jornada reprogramando o seu destino que acontecerá do dia 8 de agosto até o dia 10. Para se inscrever gratuitamente é muito simples, é só clicar em saiba mais e se cadastrar. Isso combina muito com a própria musculação, treinar, correr, malhar, tipo, eu não quero. A sua programação às vezes está de gordo, você não quer. Mas se você já deixa a roupa de musculação, de caminhada, de bike, do lado da cama, levanta sem pensar e põe a roupa, já foi o primeiro passo, você já teve a primeira ação. E aí você sai de casa e aí você faz um alongamento e você dá o primeiro, primeira andada. E você respira e vê a natureza e vê um pássaro lindo e aquilo vai gerando uma emoção, uma química hormonal no seu corpo, gerando dopamina, ocitocina, que vai fazendo com que você fique mais feliz. E aí você dá o primeiro pique, dá uma corridinha, libera a adrenalina. E aquilo mais dopamina, mais prazer. E aí vai gerando uma nova programação. Hum, eu gosto de fazer isso. E aí vem a sacada. Você faz de novo, e de novo, e de novo. Mas a sua programação era que você não queria. Ah, você gosta de ler? Não, não gosto. Ah, eu não tenho paciência pra ler. Comenta aí quem é que não gosta de ler. E aí o que acontece? Quando você faz isso que ele tá dizendo, você senta o rabo no sofá e lê. Mesmo não gostando. E aí o que vai acontecer? Você vai adquirir uma informação ali, você vai falar assim, caramba, que top que foi essa leitura de cinco minutos. Uma sacada pagou. Esses cinco minutos que eu dediquei. Amanhã o que você vai fazer? Vai ler de novo. Aí você vai ler um pedacinho. De repente, em duas semanas, um mês, você lê um livro. E fala assim, porra, eu nunca tinha lido um livro. Vai ver o quê? Dopamina. Ou seja, processo contrário. A ação gerou uma emoção que gera um pensamento. Hum, gostei disso. E aí gera uma nova programação. Então, é o processo contrário que acontece. Da mesma forma, é a lei do espelho. Se a programação gera um pensamento que gera uma emoção, que gera uma ação, que gera um resultado, o resultado ali, no caso, fazendo a ação, vai gerar também uma emoção. É obrigatório. A emoção, assim como é em cima, é embaixo. E assim como é embaixo, é em cima. Porque são semelhantes. Então, assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. E assim como você é, molda no fundo do seu coração. Porra! Entende isso? Então, você vai começar. Respondendo aqui a pergunta, duas perguntas, assim, ó. Quanto à repetição, o que de fato tenho que repetir? O que você quer? O que você quer? Vamos supor, como é que foi gerada? Logo embaixo tem, assim, tem como que é a programação. É só através da repetição? Foi uma pergunta, sim. É só através da repetição que é a programação mental? Não. O impacto emocional também gera uma programação. Mas a repetição, às vezes, é muito melhor. Porque, geralmente, quando é impacto, como você não tem controle, não está dentro de um evento ao vivo, como eu faço. Um evento ao vivo, onde a gente tem dinâmicas para gerar impacto emocional em você. Como você não está ali, é melhor pela repetição, senão vai ser pela dor. E, já que a gente não quer sentir dor, que a gente sempre foge da dor e vai para o prazer, o que que acontece? Você, quando era criança, quem já ouviu quando criança que era um idiota, ou que era burro, ou que não era capaz. Nada que você faz funciona. Você não faz nada direito. Você... Eu ia falar uma outra coisa mais pesada aqui, deixa. Coisas que eu ouvi também. Você não é capaz, você não é suficiente. Você não é bom. Você é pequeno. Você é pobre. Você não nasceu para dar certo. Ninguém gosta de você. Isso uma vez, se for por alguém importante, você importa para dentro de si. É o impacto emocional. Mas se for por alguém, que às vezes é uma coisa suave, tipo, não, não faz isso não, não vai dar certo não. Não, não, você não sabe fazer isso não. De não toque nada que você faz, fica direito. Todo dia. Todo dia. Todo dia. vai acontecer na tua cabeça, o que vai acontecer? Você não acha que vai dar certo. Você tem certeza que não vai dar certo. Você tem certeza que os homens não prestam. Você tem certeza que você não é capaz. Você tem certeza que você não é suficiente. Olha só, a mãe e irmã viviam mesmo dizendo isso. Eu ouvi várias dessas frases. Era assim mesmo que o povo me falava. Ah, você não sabe de nada. Está vendo? As pessoas querem que os outros sejam dinâmicos. Vamos lá, vamos para cima. Tenha motivação. Vai lá, dá show. Faz uma palestra. Lança um livro. Só que quando você era criança, aí você ia para o seu pai e falava assim, ah, eu quero fazer isso, não sei o quê. O seu pai falava, não, fica quieto. Fica quieto. Você não tem que querer nada. Porra, ouviu isso a infância inteira. Quando você fica mais velho, aí você fala assim, cara, sonha. O sonho é a base da criação. Você tem que querer. Você tem que desejar. A primeira coisa é o desejo. Como que você vai desejar se a vida inteira você ouviu? Você não tem que querer nada. Quem manda aqui sou eu. Vocês estão entendendo como é que a programação é feita? E aí, quando você dá louca e arrisca sair do padrão e sentir dor, porque vai doer. Vai doer. Porque a programação, ela gera um calor dentro de você, uma raiva, um medo. Depende de cada um. E você dá louca e fala assim, vou escrever um livro. Um puta de um livro que vai ajudar milhões de pessoas. Vai vir um monte de coisa na tua cabeça falando assim, não vai ficar bom. Você não é bom o suficiente. Você não é capaz. Será que as pessoas vão gostar? Era eu lá querendo fazer o show. Era eu lá querendo escrever meu livro. Mesma coisa. São 320 páginas aqui que eu demorei quatro anos e meio. Quando eu conheci o Misael, eu falava com ele, Misael, eu estou escrevendo um livro. Ele já devia estar de saco cheio. Porra, está escrevendo um livro. Tem três anos que eu te conheço e essa porra desse livro não saiu. Não é verdade? Por quê? Porque eu ficava enrolando. Eu estudei 16 anos. Vai fazer 17 anos que eu estudo isso. Demorei quatro anos e meio para escrever um livro. Por que você acha que eu demorei quatro anos e meio? Porque eu não tinha o conhecimento suficiente? Não. Porque o paradigma, a programação, ficava com medo do que os outros iam pensar. Principalmente a minha família. Eu lembro quando eu... Olha só. Presta atenção. Presta atenção nisso. Estou contando coisas pessoais aqui porque é muito louco. Quando eu escrevi o meu livro, eu acabei de escrever um livro e aí comentei com meu pai. Comentei com meu... Meu pai está até aqui ao vivo hoje. Comentei com a minha mãe. Comentei com algumas pessoas que eu gosto, mais pessoais. Comentei com meu irmão. Sabe o que meu irmão disse? Eu falei assim... Aliás, eu estava acabando de escrever. Eu falei, estou terminando de escrever meu livro. Ele falou, não vai copiar o livro de ninguém não, hein? O que ele quis dizer com isso? Você não é capaz de escrever um livro. Então, não vai copiar o livro de ninguém não que vai dar problema. Por mais que seja um sotaque, um toque de brincadeira, no fundo, ele está jogando essa programação. Essa programação não é minha. É a incapacidade dele que acha que não é capaz de escrever um livro. Mas o que os outros fazem com a gente? Joga a programação deles na gente. E aí, se eu permitir e eu me importar, eu pegar isso e jogar para dentro de mim, eu falo, realmente, eu não sou capaz de escrever um livro. As pessoas não vão gostar. Eu não mereço ser um escritor. eu não sou bom o suficiente. Ah, isso não vai vender. Ninguém vai querer comprar isso ali. E isso serve para a tua loja, isso serve para o seu canal do YouTube que você está doido para montar, mas não montou ainda. isso serve para o seu Instagram que você quer trazer um conteúdo que você entende muito, mas está com medo porque a porra da tua família vai vir com um comentário idiota, com uma brincadeirazinha ou vai vir e falar assim, no início da minha carreira, sete anos atrás, quando eu comecei a trazer isso para a internet, quando eu comecei a falar disso, eu tenho um curso que se chama Empoderadamente Magra. Sabe o que eles falavam na minha família? Ah, virou coach. Agora tudo é coach. Virou coach de emagrecimento, coach de não sei o que. Tentando desmerecer a gente. E isso também vai programando através da repetição. Você vai ouvindo muito isso e aí você vai se bloqueando e não se permitindo ir para a ação. Quando você vai para a ação, mesmo com essa quantidade de coisa, o que acontece com você? Você tem uma emoção porque você agiu. A ação gera uma emoção que gera um pensamento e você vai raciocinar, caramba, eu fiz e deu diferente. Outro dia eu estava com a minha esposa aqui, ela também, como todos nós, tem as programações dela e ela não se permitia fazer certas coisas. E aí, num dia, ela se permitiu e fez e ela falou assim, é só isso. Eu falei, cara, que foda, né? Tá vendo? Você nunca se permitiu fazer, por isso que você achava difícil. Aí ela fez, falou, só isso? Tipo, porra, foi muito fácil. Por que eu não fiz isso seis anos atrás? E às vezes você está aí, ó, um monte de projeto prestes a ficar multimilionário, mas você não se permite agir por causa da programação. Se você fizesse esse processo contrário que a gente está trazendo aqui, também vai programar a sua mente. E através da repetição contrária da crença que você tem, você também vai programar, repetindo que você é capaz, que você é bom, que você é suficiente, que você é merecedor. Tudo isso.